Música Estamos iniciando mais um Endo News Aqui pra ti que está nos assistindo Fala Day É muito mal resolvido esse cert Não pode falar Day que ele pensa logo em dar alguma coisa Só podia ser quem é Mas vamos as notícias de hoje Gente, por incrível que pareça A Alemanha vai multar em 2.500 euros Quem se recusar a vacinar os filhos Exatamente É lei agora na Alemanha É obrigado a vacinar contra sarampo Vê se pode hoje em dia Tem pessoas que ainda não acreditam em vacina E aí o beijo aí Eu acho que essas questões de vacina Todos sabemos que vacinas são coisas pra fazer as pessoas ficarem doentes e ficarem microchipadas Entendeu? O cara toma uma vacina Na verdade leva seu filho lá Entende? Aí entra um chip Nanotecnológico no xanguiz No xanguiz Você é adoçada com fetos humanos E nós que vivemos numa terra que é plana Nós temos que ser muito conscientes Então essa atitude da Alemanha Multar as pessoas É uma atitude muito Fala baixinho Porque pode haver uma conspiração E se alguém souber que eu disse isso Eu posso inclusive ser Caçado Fala bem baixinho Bem baixinho Na verdade Isso é um controle Marxista Dos marxistas de mundos De controlar toda a humanidade O que eu posso dizer sobre um ser assim? O que a gente pode pensar Sobre um cara que acredita Que a terra é plana Que Olavo de Carvalho Fala toda a verdade Que Pepsi é adoçada com fetos humanos É tria É tria Fuder E falar em tria Uma arara lá em Londres Estava presa no teto Teto não No telhado Aí o cara foi lá salvar o bombeiro A arara mandou o cara se fuder Essa é contigo? Beija aí Eu penso que essa Arara Ela É esquerdista Na verdade Não é uma arara É um cavalo de troia Porque estava lá um rapaz Militar Bombeiro Salvando a vida E ela Fala isso Não Não Isso aí não faz sentido Temos que acabar com essas araras marxistas Na verdade Lembra até assim Sabe Alguns eleitores De um determinado país Que a gente avisa Sobre determinado candidato Ou seja Tu está querendo socorrer o cara E não só está querendo socorrer o cara Tu está querendo também De alguma forma Evitar que tu fique em perigo junto com o cara Aí quando você alerta o cara O cara diz exatamente isso pra ti Vai te fuder Só que o cara esquece Que fode todo mundo Eu não entendi Esse negócio De avisar determinados eleitores Não Eu estou muito satisfeito Com o meu voto É É triste É triste isso Mas vamos agora A próxima Procon Procon Multou Multou Um estabelecimento Que fazia uma determinada propaganda Mulheres que fossem de minissaia Receberiam 50% de desconto No shopping Aí foi considerado Uma campanha Sexista No qual Estava simplesmente Menosprezando A figura da mulher E aí Dei Eu acho Entendeu Muito válido Na hora de tomar um caldo Sabe Tu chega lá Tu está tomando um caldo E vê umas guriazinhas Com umas chaninhas curtinhas Qual é o endereço Desse restaurante Que eu vou lá hoje De tomar um caldo E chegar lá E olhar só as sainhas Torcer que tem uma crujada de perna Torcer que de repente Elas estejam assim Achando que marca E não usa a calcinha Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu pago o shopping pra ela Eu pago Eu pago Eu pago Estou sem dinheiro Mas eu dou um GT Pega um vale aqui com o canal E pago um shopping pra ela Não Não podíamos esperar Nada diferente Vindo deste ser O que eu penso sobre isso É que realmente É um tipo de campanha Que menospreza a figura da mulher E contribui pra uma coisa Que nós temos Que é a cultura do abuso Não pode falar outra palavra Senão o Youtube Desmonetiza Só podia ser De jaqueta vermelha Com esse papinho De mimimi Fulminista Só podia ser esquerdista Vamos pra próxima agora Diogo Nogueira Diogo Nogueira Aquele cantor Filho do João Nogueira Ficou extremamente chateado Por Ludmilla Ter ganho Lá no Faustão Aquele prêmio Como o melhor De todos Diogo achou Que era um absurdo O fato De ela ser uma funkeira E ganhar o prêmio E aí Dei Não me enche o saco De uma esquerdista Tá bom Dei Jair Marxista Não quero trabalhar contigo Não podemos Trabalhar junto Não podemos Tchê Já combinamos aqui Com o pessoal do canal Que não se pode falar De política no canal Marxista Tá entendido Não quero trabalhar contigo Tá entendido Não podemos Trabalhar junto Tá entendido Tchê Tá bom Tá bom Ficou nervoso Ficou nervoso Meu líder Que isso Meu líder Calma Meu líder Estamos apenas Num debate democrático Viu como é que arrega Quando vê um macho De verdade Mas vamos lá O que que tu tem a dizer Sobre essa situação Da Ludmilla Ludmilla Cara Assim ó E esse tal de Nogueira Também Só porque ele pensa Que é bonitinho Aí fica lá Fazendo mascarinha De Nogueira Fala da Ludmilla Cara Tá falando de funk Ela não merecia ganhar Porque é funkeira Ele também não merecia ganhar Porque ele é sambista Entendeu E homens brancos Conservadores Héteros Que nem eu Não gostam dessas músicas Chamba Funk Pagode Não A gente curte assim Um bolero Entendeu É Uma música gospel Saca Eu Até de repente Eu vou ser Estrangeiro Universitário Mas eu acho Na minha opinião Que nem Ludmilla E nem Diogo Nogueira Nenhum desses Tinha nem que tá lá Tinha nem que tá lá Entendeu Sabe Entendeu Até tem outra coisa também Eu tô meio atravessado Com essa Ludmilla Porque eu fiquei sabendo Que ela Arrumou uma Namorada Até aí eu tava convivendo Com essa informação Aí eu fiquei sabendo Fui lá dar uma olhada Nas fotos Que ela arrumou Porque ela arrumou Uma namorada Gata A Ludmilla Tá namorando Uma gata E eu não consigo Arrumar uma gata Cara Como é que ela consegue Aí é uma questão De capacidade dela Né Dejair Se ela arrumou Se ela arrumou uma mulher E você não Agora tá com outro empresário E aí Dejair O mocinhozinho Pô mocinhozinho Levar o cara pra casa Dar roupinha Comidinhas Parece até um cara De um canal de culinária Que tem aí Fazendo comidinhas A roupinha Comidinhas Pra lançar o cara Em carreira artística Vim com esse papo Que é padrinho Bem feito Bem feito Tu esperava uma coisa E ganhou outra Não se faz isso, cara Igual meu irmão de batalha Hoje eu deixo Irmão de batalha De molho Tá aparecendo muito aqui Dando grito de guerra Se manifestando Entendeu E não deixo não Meu espaço É meu espaço, cara Sabe Bem feito Ficou lá Levando o cara Levou o cara pra casa Em 18 anos Ô mocinhozinho Ô mocinhozinho É Uma das poucas vezes Que eu sou Obrigado a Concordar contigo Pá, mocinho Bate Sem comentários Encerrando agora Mais um Indio News Não deixa de ativar o sino Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo A notícia séria Falada de forma Bem humorada Pessoal Pessoal Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar o sino No seguir Dê o seu like Aqui no Indio News Tria Fudeu Não se esqueça De se inscrever no canal E ativar o sino 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 E ativar o sino